Isso aqui é João Quiques, sem detalhe Aqui em vida louca, louca vida Não se sabe a hora da partida Não pode passar despercebida Quanto cê menos esperar É a despedida Amanhece mais um dia, eu bolo um beck Sempre conectado, a energia nas minhas preces Fumaça pro ato, os problemas nós esquece Coloca o Deus na frente de tudo que acontece Fê, tu pode desistir assim que é Pra cima dos problemas, tá ligado, mete o pé Só tem que acreditar naquilo que cê quer Come o bato, o barroca na teneré Fim e foca na labuta, não esquece de Deus Que mesmo nessa vida insana não abandona os seus Guerreiro conquista a vitória que ele prometeu O destino já foi escrito, vai em busca dos seus Fim e foca na labuta, não esquece de Deus Que mesmo nessa vida insana não abandona os seus Guerreiro conquista a vitória que ele prometeu O destino já foi escrito, vai em busca dos seus Falando em superação Quantas fazes vir na vida eu já superei Lágrimas rolaram, era forte, machurei Dobrei meu joelho em oração E falando com Deus, pedi pra ele me dar luz em minha escuridão O inimigo é sujo, mas Jesus é proteção Só vê quem é amigo na pior ocasião A resposta da oração foi uma horror A construção da casa do menor Sempre falhei, mas ele sempre me deu a mão Sempre falhei, mas ele sempre me deu a mão Vácuo no vento, a buchuda na pista José Povim vem falar da minha vida Nada mudou, a postura vem de criação A resposta da oração foi uma horror A construção da casa do menor Sempre falhei, mas ele sempre me deu a mão Vácuo no vento, a buchuda na pista José Povim vem falar da minha vida Cada lugar, a postura vem de criação Humildade 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 Pra tu vencer tem que ter humildade Isso aqui é João Piques, sem detalhe